Música Normalmente, deixa eu até fazer um exemplo aqui Exemplo Urgis Quando chega nessa hora, o exemplo mais comum é o seguinte Tu vai pegar uns potinhos, mas são uns potinhos meio artesanais Eles tem uns formatos diferentes, uma coisa meio rústica Uma coisa meio humanas assim Tu vai pegar e tu vai encher esses potinhos com água, por exemplo Vamos dizer que tu colocou água, sei lá, até aqui Nesse último potinho, inclusive, tem um pato de borracha Parece que foi atropelado Tem um patinho ali patando Daí eu desenho esses copinhos Eu te garanto que tem o mesmo líquido em todos E daí eu te pergunto a pressão Vamos dizer que aqui é o ponto A Aqui é o ponto B Aqui é o ponto C Aqui é o ponto D E embaixo do pato é o ponto E Daí eu te pergunto para comparar a pressão em A com a pressão em B Eu quero saber onde é que tem mais e onde é que tem menos pressão E aí? Onde será que tem mais pressão de todos? Se tu está em dúvida, tu pode apelar para a fórmula Como é que eu calcularia a pressão, sei lá Aqui, num ponto Bom, a pressão é atmosférica mais DGH Todos eles estão no mesmo lugar Então para todos eles é a mesma atmosfera, tranquilo? E eles estão abertos Se está aberto, a pressão aqui em cima é atmosférica A densidade é a mesma Porque é o mesmo líquido Eles estão no mesmo planeta Então é a mesma gravidade, né? E todos os pontos estão na mesma profundidade O que eu chamo de profundidade, gente Tomem um descuidado, tá? O H, a profundidade que vai na formulinha Não acha que é só, por exemplo, até aqui Que é só a água que está em cima O que eu chamo de profundidade É sempre da superfície até o ponto É quantos metros tu está abaixo da superfície Se recordam que todos eles estão na mesma profundidade? Então se é a mesma atmosférica Mesmo D, mesmo G, menos H Vai dar o quê? A mesma pressão Ah, mas o formato dos copos é diferente Não importa Ah, mas a água total, a gente não importa Ah, tem um pato ali Não importa Tá? Vai dar um cocô boiando ali Não faz a menor diferença Desde que seja Ah, comem cuidado Tem que ser o mesmo líquido, né? Já que é uma questão na URGS Que era bem parecida Só que sutilmente no enunciado Dizia que eram líquidos diferentes E pedia só se era a mesma pressão ou não Daí não, né? Se um líquido for diferente Daí é outra densidade O líquido mais denso faz mais pressão Pensa, se isso é água Se isso é mercúrio Aqui tem bem mais pressão do que ali, né? Então tomem cuidado Tem que ser o mesmo líquido Assim, pensando pela formulinha Tu vê que é a mesma pressão Tu podia ter olhado por aqui, ó Se é a mesma profundidade E o mesmo líquido É a mesma pressão Mas pensando por lógica Assim, tu pode achar isso meio estranho Porque se tu olhar no A Tem tudo isso de líquido em cima O B também tem tudo isso de líquido em cima Só que o C só tem isso de líquido em cima dele Como é que pode dar a mesma pressão? Entendeu? É a mesma Eu tô tentando entender por quê No fundo, gente Tem que pensar Que as moléculas do líquido Tão batendo na parede aqui, né? Terceira lei de Newton Se o líquido bate na parede A parede empurra o líquido Então, aqui existe pouco líquido Mas existe uma pressão Que a parede tá fazendo Daí a pressão da parede Compensa o fato de ter menos líquido E acaba dando a mesma pressão Entenderam isso que eu quis dizer? Aqui é pouco líquido Mas tem a parede batendo ali Daí a pressão da parede Que acaba fazendo a pressão ficar igual Aqui, embaixo do pato Tem menos líquido, tá? Mas tem o peso do pato Uma coisa compensa a outra E dá a mesma pressão A formulinha já faz o trabalho De fazer a conta pra mim E garantir que é a mesma pressão Então, resumindo Se é a mesma altura e mesmo líquido Vai dar a mesma pressão Tranquilo com isso, gente? Eu podia fazer vários pontos aqui Sei lá Se eu marcar aqui, sei lá Ponto F Eu marco aqui o ponto G Se eu pegar o ponto F e o ponto G Estão no mesmo nível E é o mesmo líquido É o quê? É a mesma pressão E assim vai Então, qualquer outra coisa que apareça Você pega o ratão Adiante Outro exemplo rapidinho Exemplo 2 Vamos dizer que tu pega um líquido aqui Ui, ri, ri Daí aqui do outro lado Eu tenho um balãozinho Que vai ter um gás Daí aqui tem um líquido Aqui tem um gás Eu quero saber A pressão do gás Eu não vou colocar valores Vamos só ver como é que a gente faria pra resolver isso Primeira coisa, gente Uma dica Sempre que tiver dois líquidos Ou um gás junto com um líquido A dica é o seguinte Olha pra altura onde tem a divisão dos dois Aqui tá o líquido, aqui tá o gás Aqui tá a divisão deles, né? Então, olha nessa altura aqui Vamos marcar dois pontinhos aqui Ponto A Ponto B O que que eu sei sobre o A e o B? Você concorda que eles estão na mesma altura E ainda no mesmo líquido? Então é o que? É a mesma pressão Então eu sei que a pressão no A É igual a pressão no B Se eu pegasse, ó Prestem atenção Olha pra cá Se eu pegasse Esse ponto e esse Com os meus dedos Daí eu não poderia dizer Que é a mesma pressão Porque embora seja a mesma altura Eles estão dentro de coisas diferentes Mas o A e o B Estão no mesmo líquido Mesma altura Beleza Mesma pressão Aí que tá Quem é que tá fazendo pressão no ponto B? Eu sei que a pressão do A É igual a pressão do B Mas quem é que tá fazendo pressão no ponto B? É o gás Então a pressão do ponto B É a pressão do gás Que eu não sei quanto que é É, mas ela tem que ser igual a pressão em A, né? E a pressão em A Eu sei achar É a pressão dentro de um líquido Como é que tu acha A pressão em A É a atmosférica Mais a do líquido, né? Então a pressão em A É a pressão atmosférica Mais DGH Então como a pressão aqui É igual a pressão aqui Eu posso usar a pressão em A Que eu sei calcular Pra descobrir a pressão do gás Entenderam isso? Detalhe Será que a pressão do gás Vai dar mais ou menos Que a da atmosfera? Tu pode ver pela formulinha A pressão do gás A pressão do gás é atmosférica Mais a do líquido, né? Então a pressão do gás É mais que a atmosférica Tu pode ver pelo desenho Imagina o líquido Desse lado é a atmosfera batendo Desse lado é o gás batendo Se o líquido ficou assim É porque o gás Tá empurrando mais Que a atmosfera, né? Se o líquido tivesse assado Tu já saberia que a atmosfera Tá empurrando mais que o gás E se tivesse na mesma altura Tu já saberia o que? Que a pressão do gás É igual a da atmosfera Então se fosse os dois lados abertos Com a atmosfera dos dois lados Eu sei que o líquido Teria que estar na mesma altura, né? Tranquilo com isso? Tá empurrando mais que o líquido A CIDADE NO BRASIL